Irmãos e irmãs da Diocese de Humorama e região, ainda está muito viva na nossa retina aquela imagem daquelas labaredas subindo do ônibus e daquele caminhão na PR-323, próximo a Cafezal do Sul. Nosso coração treme e sangra, imaginando quanta dor, quanto sofrimento para aqueles irmãos e irmãs nossas que estavam dentro daquele ônibus. Agora, vamos fazer alguma coisa. Vamos tentar ser um pouco de conforto. Vamos ter compaixão para com os irmãos, os parentes, amigos, familiares daquelas pessoas. E vamos pedir e implorar a Deus por elas. Que Deus dê aquele lugar de vida plena, que é a nossa fé e esperança e que não falha. Aquelas pessoas lá falecidas. Então, domingo próximo, 6 de setembro, aliás, de novembro, às oito e meia da manhã, lá em Autônia, a missa de sétimo dia para todos os falecidos. Vamos ser um grito em coro a Deus, pedindo misericórdia por eles, pedindo compaixão para conosco. E no dia 7, às 18h30, lá em Cianorte, perto do portal de Cianorte, também missa pelos falecidos, neste último acidente terrível que nos balançou, nos chacoalhou recentemente aqui na nossa região. Repito, Autônia, domingo, missa, 8h30 da manhã. Cianorte, missa, dia 7, segunda-feira, às 18h30. A de Autônia, eu mesmo vou presidir. A de Cianorte, do Anuar Batiste, o arcebispo de Maringá, é quem vai presidir. Até lá, vamos comparecer em massa lá e ser um grande clamor a Deus. E também vamos ver se conseguimos acordar nossos governantes para que nos atenda a esse pedido antigo, que ele já prometeu tantas vezes e quase chegou a finalizar da duplicação da nossa rodovia. Tchau. Tchau.